Música Nós estamos no ônibus elétrico da Universidade Federal de Santa Catarina. É o primeiro veículo elétrico 100% a bateria que é carregado com energia solar fotovoltaica. Música A energia solar não está integrada no veículo, ela está integrada na nossa edificação. E todo o saldo energético que é injetado para a rede é usado para o veículo para ser carregado para fazer os translados do Sapiens ao UFSC. Música O objetivo desse projeto, esse projeto foi concebido, criado, para fazer o translado de alunos e pesquisadores do campus para o Sapiens Park. Música É um trajeto de 26 quilômetros, então nós precisávamos de um transporte mais eficiente Música Que pudesse trazer a equipe de forma que pudesse empregar esse tempo em trabalho. Música Então, esse ônibus, ele conta com mesas, todos os assentos tem carregadores, tem tomadas, então ele é uma estação de trabalho móvel, né? Ao longo desse trajeto que leva cerca de 35 minutos. Música E como a tomada aqui é alimentada por energia solar, a gente pode garantir, então, que toda a energia do ônibus, Que roda cerca de 5 mil quilômetros por mês, ela é toda gerada por energia solar. Música Então, eu acho que veículos elétricos, mais especificamente ônibus elétricos, é sim o futuro do país, é o futuro do mundo, E ainda mais quando associado a energias alternativas. Música Música